Esse dia especial, esse dia maravilhoso, esse dia que o Senhor fez para nós. Nesse dia eu completo 26 anos de ordenação. Há 26 anos eu chegava na Catedral de Brasília às 8 horas da manhã. Parecia que o mundo ia se acabar de chuva. Era muita chuva naquele sábado. Eu ia ser ordenado por Dom Falcão Cardeal de Brasília. Primeiro Cardeal de Brasília, um homem de Deus, um homem que faleceu ano passado. Um homem que marcou profundamente a nossa vida e eu só sou padre por causa dele. Deus lhe usou para ter a última palavra na minha ordenação porque ninguém queria que eu fosse padre. Os padres do seminário, infelizmente na minha época, há 26 anos, votaram, sete padres votaram me negando o diaconato. Se eu não recebesse o diaconato, eu não seria padre. E Dom Falcão ordenou que eles me ordenassem. E assim eu fui ordenado e cinco meses, seis meses depois, ele me ordena na Catedral de Brasília. No dia 30 de novembro de 1996, hoje eu agradeço a Deus. Essa caminhada que eu fiz nesses 26 anos de padre, eu fiquei 24 anos como parco no Vale da Mancí. Meu primeiro ano foi no Recanto das Emas com Dom Giovanni, hoje Dom Giovanni. Depois voltei para o Vale da Mancí, o qual eu tinha fundado a comunidade católica do Vale da Mancí. Comprado aquele terreno onde está hoje a paroca. E assim, amado, eu fiz a minha caminhada. Nesses 26 anos, preguei para milhões de pessoas. Anunciei Jesus Cristo em todos os lugares. Ferta de Pentecorte reunia por noite dois milhões de pessoas. Então, tudo que me aconteceu foi graça de Deus, poder de Deus. Então, nesse programa, eu agradeço a Deus por isso. E agradeço todas as pessoas que passaram pela minha vida e que nos ajudaram. Então, eu te convido agora a agradecer a Deus. Você que recebeu graça através do meu ministério, do meu sacerdócio. Diga, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha luta. Obrigado por tudo. Eu conheci Jesus Cristo no dia 12 de junho de 83. Depois daquele encontro que eu tive com Jesus Cristo na Pé do Socorro, às 15 horas, hora da misericórdia daquele domingo. Eu nunca larguei Jesus Cristo. Até quando eu quis largar, Ele me segurou. Até quando eu quis desistir por causa do sofrimento, Ele me segurou. Quando Ele me disse, três meses depois desse encontro, o Senhor me disse, eu te quero padre. Eu era 100% analfabeto. E eu disse para o Senhor, eu não posso ser padre. Eu não sei o que é ser padre, mas eu sei que eu não posso ser padre. Ele olhou para mim e disse, pode. Pode sim. E assim eu entrei no convento franciscano. Fiquei quatro anos lá e lá eu aprendi a escrever o meu nome. Lá eu aprendi as primeiras letras. E graças a Deus, eu já escrevi 17 livros. E já vendi mais de 2 milhões de livros. Tudo para a glória de Deus, Pai. Sofri, sofri, sofri. Foram 12 anos de seminário. Enfrentei todas as situações. Quando eu entrei nos franciscanos, naquele ano, entrava 27 rapazes comigo. Entramos em fevereiro. Em dezembro só tinha eu. Quando eu entrei na faculdade para fazer filosofia, no seminário Nossa Senhora de Fátima, entrou 28. Dos 28 chegaram 6. E 2 já desistiram. Então eu agradeço a Deus porque Ele me deu força, coragem e determinação para chegar até esse dia. Esse dia 30 de novembro de 2022. Eu louvo o Senhor, bendigo o Senhor nessa quarta-feira aí de celebrar a missa de libertação. Porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor não me deixou cair, porque o Senhor não deixou Satanás destruir a minha vida, porque o Senhor não deixou os padres destruir a minha vida, porque eles não queriam que eu fosse padre, porque eles achavam que eu não tinha condições espiritual e intelectual para isso. Mas Deus fez a história. Deus tem feito a história comigo, então humildemente eu agradeço a Deus. Porque foi Deus, não foi os homens, foi Deus. Foi Deus que usou nosso cardeal Dom Falcão, que está no céu hoje me escutando. Ele sim, acreditou e me ordenou contra a vontade de tanta gente. Por último, quando eu estive na Lava Jato, quando eu saí no Jornal Nacional, quando me colocaram dentro do coração da Lava Jato, os padres pediram para me suspender de horte. Mas nosso cardeal Dom Sérgio da Rocha, hoje cardeal de Salvador, disse, vou esperar o processo, porque eu acredito que o Padre Moacir vai sair vitorioso dessa. E saí e escrevi do outro lado da cruz, que eu tenho falado para você sempre desse livro. Eu tenho falado dessa história da Lava Jato na minha vida. Foram um tempo muito complicado, muito difícil, mas eu saí vitorioso no nome de Jesus Cristo, como saí vitorioso de todas as batalhas. Porque o Senhor estava comigo, o Senhor estava do meu lado, e o Senhor está do meu lado, e com Ele tudo é possível. E agora nesse dia 30, 30 de novembro, eu quero meditar com você a Palavra de Deus que se encontra na Carta de São Paulo aos Romanos. Eu medito contigo essa carta, nesse dia 30, dia da minha ordenação sacerdotal. Ele diz, Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a potestade, nem as alturas, nem o abismo, nem o outro, nem o outro, qualquer criatura, nos poderá apastar do amor que Deus nos testemunhou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Paulo compreendia tão bem do amor de Deus. Paulo conhecia o amor de Deus na sua profundidade. Paulo sabia disso. E por isso Ele nos diz hoje, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, como eu te falei, nesses 26 anos de Padre, mas eu não conto só isso, eu conto os 40 anos que ano que vem eu vou fazer de seguimento de Jesus Cristo. Eu vivi a tribulação. Eu conheci a tribulação. Eu conheci o desprezo. Mas Deus estava comigo. E a tribulação não me afastou da graça de Deus. A perseguição foi perseguida. Foi muito perseguida. Aliás, sou ainda. Sou porque estou no combate. Sou porque estou nessa certeza da vitória de Jesus Cristo. E Paulo diz, A fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso nos separa de Deus. Pelo contrário, se a gente for martirizado pelo nome do Senhor, é aí que nós vamos crescer. Porque todos aqueles que foram martirizados no decorrer desses dois mil anos de história são sempre lembrados como os verdadeiros testemunhos do Senhor, como diz Apocalipse. Na visão de São João, ele pergunta quem são esses que estão vestidos de roupas brancas diante do trono. E o anjo responde, Esses são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Então é isso que desejamos. É isso que queremos. Testemunhar Jesus Cristo. Porque sabemos que a espada não tem o poder de nos afastar de Deus. A morte não tem o poder. Por amor de Ti, Salmos entrega a morte dia inteiro, diz a palavra. E a verdade, nós morremos todos os dias para que Jesus Cristo reine sempre mais na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa comunidade. Paulo vai dizer, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores pela virtude daquele que nos amou. E Ele nos amou até a morte. Morte de cruz. Não foi uma morte qualquer. Foi morte de cruz. E nós glorificamos o Senhor por isso. Nós bendizemos o Senhor por isso. Nós redemos graça ao Senhor por isso. Porque quando morremos, nós ressuscitamos para testemunhar o Senhor. Quando somos fracas, que somos fortes. Então, toma posse da graça de Deus. Porque nada nesse mundo e nem no outro vai poder nos separar do amor de Jesus Cristo. Esse amor de Jesus Cristo testemunhado sempre. Esse que deu a vida por nós. Esse que está pronto para nos salvar. Esse que nos chama a salvação. Esse que nos dá alegria. A esperança. A confiança. Amados irmãos e irmãs. Coloca isso na cabeça. Nada vai te separar do amor de Deus. A tribulação. A morte. A tentação. A miséria. Não te separa. Nunca, 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 nunca. Coloca isso na tua cabeça hoje. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores em tudo isso de São Paulo. Porque o nosso Deus está vivo. Porque o nosso Deus está presente. Porque o nosso Deus nos faz vitoriosos. Hoje eu te digo, eu me sinto vitorioso. Eu me sinto e sou. Eu sou vitorioso. Eu me sinto feliz? Não. Eu sou feliz. Eu não me sinto feliz. Eu sou. Eu tenho um cansaço. Eu tenho luta. Eu tenho guerra. Eu tenho dificuldade. Eu tenho doença. Eu tenho tudo isso. Mas isso não tira a felicidade que está dentro de mim. Porque graças a Deus, o Senhor tem me usado. E eu tenho procurado fazer a vontade do Senhor. O mais interessante dessa história toda, da minha caminhada vocacional, da minha caminhada no ministério, do dia a dia, é que eu peço a Deus todos os dias para ser fiel à sua vontade. Para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me escolheu, daquele que me ungiu, daquele que me deu força e coragem. Então, jovem, amado jovem, nesse dia eu te digo, vale a pena seguir Jesus Cristo. Vale a pena estar com Jesus Cristo. Se Jesus Cristo te chama, te chama para ser padre, diga sim. Diga sim porque você vai entender a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria de estar com o Senhor. É interessante, quando eu estou em casa, de madrugada, geralmente eu não durmo quase nada. Nas 24 horas, talvez eu durmo 3 horas, somente isso. E na solidão, eu digo para mim mesmo, Jesus está aqui. E verdadeiramente Ele está. Então, é muito bom caminhar com Jesus Cristo, estar com Jesus Cristo, viver com Jesus Cristo, e morar com Jesus Cristo. Eu digo morar com Jesus Cristo, porque eu tenho uma capela com o Santíssimo dentro da minha casa. Então, eu moro com Jesus Cristo. Não tem tempo para a solidão. Então, nessa quarta-feira, teremos missa de libertação, daqui a um pouco, às 19 horas. Você que não vai estar aqui no centro de evangelização, me acompanhe da sua casa, usando as redes sociais. Quero orar pela nossa libertação. Quero renunciar todo o poder das trevas, e toda a contaminação, e toda a maldição, por mim e por ti. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nessa quarta-feira, eu renunciei todo o poder das trevas. Eu renunciei toda a misera. Eu renunciei toda a maldição, toda a contaminação. Eu renunciei agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, todas as forças negativas. Renunciamos todas as seladas de Satanás. No nome poderoso de Jesus Cristo, nessa quarta-feira, eu te renunciei, Satanás. Eu te ordeno, vai para longe de mim. Vai para longe da minha comunidade. Vai para longe da minha vida. Vai para longe da minha saúde. Vai para longe do meu chamado, e da minha vocação. Vai para longe da minha casa. No nome de Jesus Cristo, nós renunciamos agora, toda a praga, toda a misera, toda a tristeza, todo o mal, toda a divisão, e toda a contaminação. Renunciei agora, no nome de Jesus Cristo, todas as forças negativas. Para a glória de Deus, Pai, eu renunciei agora, toda a selada satânica. Renunciei, no nome de Jesus Cristo, todo o poder da morte, toda a doença, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, e todas as pragas. Eu renunciei, no nome poderoso de Jesus Cristo, toda a ação diabólica. Eu estou renunciando, para a glória de Deus, Pai, toda a selada. É no nome poderoso de Jesus Cristo, que eu renunciei, todas as forças negativas. Renunciei, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, tudo o que tem nos atacado. Tudo o que tem provocado, a divisão na nossa comunidade, na nossa família. Renunciei agora, porque no nome de Jesus Cristo, eu serei vencedor, em todas as áreas da minha vida. Porque eu tomo posse, da graça de Deus, do poder de Deus, da bênção de Deus. Eu tomo posse, da vitória de Jesus Cristo, agora. Eu tomo posse, da bênção do Senhor. Eu tomo posse, do dom da saúde, do dom da alegria, do dom da esperança. Eu tomo posse, da vitória que vem do Senhor. O Senhor nos disse, se creres, verás a glória de Deus. E nessa quarta-feira, eu me proponho a crer, somente em Deus, o Senhor de tudo. O Senhor que me faz vencedor. O Senhor que me dá coragem, me dá alegria, me dá esperança, me dá confiança. O Senhor que me coloca de pé, diante de todas as tentações. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor, pela sua palavra, pela sua esperança. Bendito seja o Senhor, pela sua promessa. e eu estou debaixo da promessa do Senhor. E com Ele, eu hei de vencer todos os dias. Não é um dia só, não. Todos os dias, eu vencerei no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é meu Redentor. Porque o Senhor é o meu Salvador. Porque o Senhor pode fazer. Nesse dia, eu tomo posse. Eu tomo posse da vitória, da graça, da esperança e da confiança. Eu tomo posse da missão que o Senhor me deu. Eu tomo posse dessa missão. Eu tomo posse dessa graça. Eu tomo posse, no nome de Jesus Cristo. Da vitória que vai chegar, que há de chegar, no nome do Senhor. Nessa quarta-feira, eu sou liberto de todo o mal, de toda a cilada satânica, de toda a miséria, de toda a tristeza, de toda a depressão, de todas as forças negativas. Eu tomo posse, no nome poderoso de Jesus Cristo. Da graça do Senhor, da vitória do Senhor e da bênção do Senhor. Nesse dia, com toda a certeza, eu verei a face vitoriosa do Senhor, me transformando, me ajudando, me santificando, porque Ele é o meu pastor, é o meu Redentor. E que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.